Muita mensagem me dizendo pra seguir em frente Mas um dia que nem dá vontade de sair da cama Não consigo nem te explicar, só que se entende Prefiro evitar essa conversa pra não jarem que é drama Detraver do mundo a talha contra minha mente Porque essa porra da sua cabeça não sempre ganha É que eu sempre fui estranho demais Quando eu nunca me encaixei, até mais Eu sempre vi mãos adoram, é estranho demais Porque essas bocas que eu vi mostram sempre tão iguais Você é fruto demais, você é fruto demais Você é fruto demais, você é fruto demais Você é fruto demais, você é fruto demais E lá vamos nós de novo Cada vez que isso acontece por dentro Parece que eu morro um pouco Tem gosto de socorro